Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, rapaziada, e hoje a gente vai falar sobre a fuga que aconteceu hoje em Bangor, e vamos explicar pra vocês com detalhe. Então, deixa o like pra fortalecer o nosso canal, compartilha, e lembre-se, vida do crime não compensa. Então, vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Comando das Favelas. Então galera, o vídeo de hoje que eu vim trazer aqui pra vocês é pra falar dessa fuga que houve do traficante Jean Carlos Nascimento dos Santos, mais conhecido como Jean do Morro dos Dezoito. Lembrando que Jean, ele foi ex-frente do Morro dos Dezoito em Água Santa, fugiu como as dois comparsas da penitenciária Lemos de Bruto, conhecida como Bangor Seix. Um desses comparsas é conhecido como Índio, e o outro comparsa seria do Complexo da Penha, que foi expulso do Banco 3, mais conhecido como Marcelinho da Merendiba. Lembrando que esse Marcelinho da Merendiba não é o antigo, não, o atual que tinha lá na Penha, não, esse já faleceu. Esse Marcelinho da Merendiba ganhou esse apelido devido o antigo chefão da Penha ter falecido e eles eram muito amigos. Aí ele ganhou esse apelido de Marcelinho da Merendiba, mas o mesmo tomou uma coça na cadeia no Banco 3 e pulou pra facção ADA junto, ou seja, sendo agora braço do Jean do Dezoito. E ele também fugiu nessa fuga aí. Então, galera, o que eu quero deixar aqui pra vocês aqui, ressaltar do que tá acontecendo, eles fugiram por volta de três horas da manhã. E os policiais civis acham que provavelmente alguém da CEAP deu uma brecha, que por incrível que pareça eles fugiram numa espécie de lençóis, ou seja, chamada como Teresa, escalaram e caíram atrás do presídio, aonde tem um lixão e dali deram fuga. Ou seja, já dizem outras pessoas que já tinham carros esperando e na qual esses carros levaram ele até a comunidade da Vila Vintém. E por incrível que pareça, não se sabemos agora se o Celsinho da Vila Vintém que se encontra na comunidade vai abraçar o Jean do Dezoito, o Índio e o Marcelinho da Merendiba, ou vão entregar os mesmos porque provavelmente vai ocupar a favela, vai ocupar a comunidade, vai vir um reviravolta danado ali, e provavelmente deve causar pânico na comunidade e até mesmo nas vendas de drogas. Então galera, o que vocês acham disso daí? O que vai acontecer com o Jean do Dezoito, o Índio e o Marcelinho da Merendiba se o Celsinho vai abraçar eles lá, não vai deixar eles rodar, vai ter aquelas operações que vão sustentar ou vão entregar os mesmos? Deixa aí o comentário de vocês aí, deixa o like pra fortalecer e lembre-se galera, a vida do crime não compensa.